Gurizada, o negócio é o seguinte, o Internacional surpreendeu e se aproxima da contratação de um lateral esquerdo, Dalbert, que está completando 30 anos, deve ser anunciado como reforço colorado. E isso tem significados importantes. E a gente vai conversar neste meu vídeo, que é em nome da KTO, a minha casa de apostas, cupom promocional MENEGAS, te bonifica em 20% já na arrancada em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, vai na KTO para te divertir. Tem muita coisa bacana para que vocês conheçam e tenham, acima de tudo, entretenimento, brincadeira, diversão na KTO.com. Atenção, não tem aplicativo, tá? É KTO.com, cadastrinho muito simples e rápido para te dar segurança. O site é de fácil navegação e aí eles vão te perguntar se tu tem cupom promocional. E o teu cupom é MENEGAS, bota lá MENEGAS com S, para que vocês tenham uma bonificação de 20% no valor que for o teu primeiro depósito. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta. E a seguir te falo do significado de um internacional estar contratando um lateral esquerdo. A informação foi do Vaguinha, meu colega de debate raiz, passagem pela Bante, grande profissional, colorado e identificado. O internacional está muito próximo de contratar Dalbert. 30 anos está completando nesta semana e está em final de contrato com a Inter de Milão. Bom, antes de seguir adiante, eu convido a todos vocês para que se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho. O like ajuda, dá uma clicadinha lá, aqui neste cantinho, ó. Meu Instagram, Meneghete Jornalista. Me sigam lá também, passamos dos 50 mil seguidores. Obrigado a todos vocês que confiam nos meus conteúdos, que confiam no trabalho aqui do MENEGAS. Me acompanha, se tu não está no meu Insta, me acompanha no meu Insta. Meneghete Jornalista. Vamos nos divertir juntos lá, tem muita coisa legal. Tem alguns assados, né? Se tu não gosta de carne, aí tu foge do meu Insta. O Dalbert, ele tem base em clubes pequenos de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Depois ele passa por Fluminense, Flamengo também. E aí ele vai para clubes menores do futebol de Portugal. Até que a Inter de Milão o contrata por 73 milhões de reais. Uma bolada, 12 mil, 13 milhões de euros a Inter de Milão paga para contratar o Dalberto. Joga um pouco lá, acaba emprestado. Fiorentina, o Rennes da França e, por último, o Cagliari, também clube italiano. No ano passado teve uma lesão de ruptura de joelho, uma lesão grave. Ficou parado por sete meses. Por isso também o Inter está fazendo com ele um contrato de risco, de produtividade até dezembro, com renovação automática, se ele der certo, se for exitosa a contratação, esta passagem curta pelo Inter. Chama a atenção porque nós temos um final de gestão, um final de ano de mais quatro meses, mas apenas mais três meses de futebol até começo de dezembro. E o Inter vai inscrever o Dalberto, tanto para o Campeonato Brasileiro, e pode inscrevê-lo também na Libertadores da América. Lateral apoiador, lateral mais ofensivo. E há duas questões que a gente precisa analisar neste momento. A primeira é que o Internacional começa a tirar o espaço de Taualara. Taualara não deve ter caído nas graças do técnico Eduardo Cudê, não é jogador da confiança do treinador. É verdade que o Taualara, em algumas vezes que entrou, não correspondeu, e o Inter, portanto, foi buscar um outro jogador e está próximo de anunciar com o Dalberto. A segunda, e talvez ainda mais importante, ganha o Cudê um jogador diferente. Porque o René, que vive uma grande fase, e foi uma contratação absolutamente acertada, da segurança lateral esquerda, ele tem um posicionamento, às vezes, quase que de terceiro zagueiro, alinhado com Vitão, Mercado e René, com o Bustos, aproveitando o corredor pela direita. Quando vai o apoio, ele vai bem, mas ele não é um grande apoiador, ele não é jogador de linha de fundo, o René, ele entra mais em diagonal, entra mais pelo meio. René, aliás, que tem uma participação importante na saída de bola do time de Eduardo Cudê. Pois bem, com o Dalberto, além de um reserva imediato, jogador mais rodado, bem mais experiente que o Tau Alara, o Cudê ganha um lateral esquerdo com outra característica. Por exemplo, num jogo em que precise reverter algum resultado, num jogo em que precise colocar o seu time de forma mais ofensiva, ele tem agora o Dalberto, que é este lateral ofensivista, que é este lateral apoiador. Então, isso pode justificar, ainda que seja uma contratação absolutamente inesperada. Na reta final da temporada, o Inter foi buscar um reserva para o René. Me parece um negócio de absoluta ocasião, uma oportunidade. A direção do Inter, há muito tempo, a gente tem essa informação, que o Inter monitora este jogador. A direção do Inter viu agora que ele está livre no mercado e fez um contrato, está fazendo, não oficializou ainda, um contrato de risco, um contrato de produtividade. Se der certo, ele fica para 2024. Dalberto, 30 anos, lateral esquerdo, está saindo da Inter de Milão, muito próximo de ser anunciado pelo Internacional. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês, meu Insta está aqui, Meneghete Jornalista, o vídeo é para a KTO, que é a minha casa de apostas. E este é o cupom promocional, que te dá uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Menegas é o cupom promocional na kto.com, vai lá para te divertir, para brincar, kto.com. Feitoria, gurizada, vai um abraço.